Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá para a matemática básica parte de potenciação Bora aqui estudar algumas propriedades da potenciação, beleza? O resultado da divisão de 50 elevado a 50 por 25 elevado a 25 é 2 a 25 2 ao quadrado, 10 a 50 ou 10 a 25 Se souber, pausa o vídeo Tente resolver e deixe a sua resposta nos comentários, beleza? Olha só, para efetuar aqui a divisão Então, para eu vou aqui 50 elevado a 50 dividido por 25 elevado a 25 Você tem várias maneiras de efetuar essa resolução de resolver esse tipo de questão. Você pode, se quiser, igualar as bases que são diferentes ou igualar os expoentes Neste caso aqui, está mais fácil igualar os expoentes porque 25 eu sei quanto é em potencia 25 Enquanto comigo que se eu fizer 5 ao quadrado dá 25 É isso, basta fazer essa substituição aqui Primeiramente, então repete parte de cima 50 elevado a 50 O 25 é o 5 ao quadrado Aqui em cima tem o expoente aqui 20 25 Ok? E agora repete a parte de cima 50 a 50 Aqui embaixo tem uma potência de potência Faz o que? Faz uma multiplicação entre os expoentes Repete a base que é o 5 2B25 dá 50 Pronto Igualei os expoentes Quando os expoentes são iguais conserva-se os expoentes e efetua a operação entre as bases 50 dividido por 5 Vou efetuar só a divisão aqui das bases 50 dividido por 5 Concorda comigo que dá 10? Dá 10 Então aqui vai ficar 10 e repete os expoentes 50 Pronto O resultado dessa operação dessa divisão é derrubado a 50 gabarito letra letra C E aí Você fez de outra maneira? Coloca aí nos comentários a sua resposta Forte abraço Muito obrigado Até a próxima